Música Caramba, mentira, olha Caramba, mentira Ixi, nem tá mexendo mais a área A área nem tá mexendo mais E aí que bobeira Tá vendo? Tem nada demais Vai bater que agora vai entrar Aí vai ter aquele negócio Dos zumbis É um filme Olha lá Agora vai aparecer os zumbis É um filme Obrigado.